Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos aqui com mais um vídeo, mais uma palavra de Deus para a sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido Deus? Ele tem nos chamado para falar da palavra de Deus e eu quero agradecer aqui ao nosso Deus por essa grande responsabilidade e essa honra de falar da palavra dele para você. Por isso, querido, eu quero desejar para você um ótimo dia na presença de Deus, que você venha a ter um ótimo final de semana. Hoje é sábado, um sábado abençoado que Deus nos está dando nesse dia de hoje em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero te desejar aqui um excelente final de semana, um sábado e domingo abençoado que você possa fazer a obra de Deus, sentindo já a palavra de Deus como nós vamos estar pregando aqui no dia de hoje em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? E você que está aqui pela primeira vez, não é inscrito aqui ainda, se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui para o nosso canal. Amém, querido? A gente está aqui todos os dias às seis horas, sempre passando uma palavra de Deus para você, orando por você em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e seja bem-vindo ao nosso humilde canal em nome de Jesus. Amém, querido? Se você ainda não colocou o seu nome aqui nos nossos comentários, colocou o seu nome aqui no nosso comentário, o nome da sua família, o nome do seu vizinho, deixe aqui o seu nome. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Amém? E se você não evangelizou ainda, querido, é a sua oportunidade. Pega o link dessa mensagem, manda lá nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, manda pelo menos para cinco pessoas. Eu tenho certeza que você será um canal de bênção na vida das pessoas em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos ler aqui no livro de Jonas, capítulo de número um, versículo de número quatro, louvado seja Deus. Jonas, capítulo de número um, versículo de número quatro, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? E de onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, Eu sou hebreus, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, Por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, Que tu faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, Levanta-me e lançai ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu que por minha causa vou sobreveio essa grande tempestade. Amém, querido? Uma palavra um pouco extensa, mas eu acho que vai fazer você refletir muito nesse dia de hoje. A Bíblia diz, querido, que Deus chama Jonas para que ele pudesse pregar para Ninive. Ninive era uma cidade, querido, onde tinha muitos homens ruins, muitos homens maus. Para você ter uma ideia, a cidade de Ninive havia homens cruéis, que os homens pegavam os filhos das pessoas, arrancavam os olhos dos filhos das pessoas na frente dos seus pais, matavam, torturavam as crianças na frente dos pais. Depois matavam as crianças, e depois em seguida matavam os seus pais. Jonas sabia dessa história, que eram homens perversos, homens queridos que não sentiam dó de ninguém, homens queridos cheios do demônio. Mas a cidade começou a aclamar por Deus, e Deus na sua infinita bondade e misericórdia, Deus pede para Jonas ir até lá e pregar para eles. E Jonas sabia que se ele fosse falar do nome de Deus naquela cidade, o povo iria se converter. E Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Jonas então ele foge, e ele vai para um porão dentro de um barco. E Deus, querido, quando ele quer que você faça alguma coisa, não adianta você fugir. Não adianta você fugir, se esconder, porque Deus está em todos os lugares. O livro de Salmos fala isso. Não adianta você tentar se esconder. Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz então que Jonas vai para o navio, vai lá para o porão e dorme. Querido, quando Jonas vai para aquele lugar, Deus manda uma tempestade muito forte. A tempestade era tão forte, querido, que o barco iria naufragar. Os marinheiros, os tripulantes daquele lugar começaram a ficar apavorados, lançaram sorte, caíram sobre Jonas. E eles começaram a perguntar para Jonas o porquê que ele levou aquele mal para aquele barco, para aquele navio. Jonas declarou o que havia acontecido. E aqui começa a minha mensagem. Queridos, aqueles homens iriam morrer. Sabe por que aqueles homens iriam morrer? Porque eles colocaram alguém que não deveria colocar dentro do barco deles. Aqueles homens iriam naufragar. Sabe por quê? Porque eles colocaram Jonas dentro do barco onde eles estavam. Quantas pessoas, querido, perdem o seu ministério porque colocam pessoas que não devem dentro do seu barco? Quantas pessoas perdem as suas vidas porque andam com pessoas que não deveriam andar? Quantas pessoas perdem o seu casamento porque colocam pessoas no seu ministério que não deveriam colocar? Quantas pessoas, eu quero te perguntar uma coisa, será que essa pessoa que você está andando hoje deve estar dentro do seu barco? Porque se ela não deve estar dentro do seu barco, certamente o seu barco ele vai naufragar. Porque se essa pessoa não merece estar andando com você, certamente você vai perecer. A gente vê, querido, que Jonas era tão covarde que ao invés dele mesmo se lançar no mar, ele vendo que a tempestade estava ali, ele vendo que aquelas pessoas iriam morrer, sabe o que ele fez? Ele vai para o porão e vai dormir. E nem se lançar no mar, ele teve coragem de se lançar. Ele pediu para os marinheiros jogarem ele no mar. Tem pessoas, querido, que entram na nossa vida somente para causar arruaça, somente para causar tempestade. Tem pessoas que entram nas nossas vidas, querido, para nos matar, para acabar com as nossas vidas, para acabar com o nosso ministério, para acabar com o nosso relacionamento, com o nosso casamento, para acabar com o nosso emprego, para acabar com a nossa saúde. Com quem você está andando? Quem você colocou dentro do seu barco que está acabando com você e você não percebe? Abre os seus olhos para isso, querido, em nome de Jesus, enquanto há tempo. Porque Deus mandou essa mensagem aqui para você, para que você possa perceber que talvez o seu barco está naufragando, porque você colocou alguém dentro do seu barco que não deveria estar. Tem pessoas que estão andando com você, que não deveria estar andando com você. Eu quero orar pela sua vida. Poderoso Deus, eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por essa mensagem a qual o Senhor nos entregou-se, meu Pai, no dia de hoje. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por nos fazer olhar, enxergar que nós não devemos, ó Deus, colocar qualquer um no barco junto conosco, porque se nós colocarmos qualquer um no barco junto conosco, nós iremos naufragar. Nós devemos, ó Pai, estar contigo, meu Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não venha deixar, Senhor, meu Pai, nos ficarmos enganados com pessoas, ó Deus, maldosas, Senhor, meu Pai, conosco, com pessoas, ó Deus, maldosas, Senhor, meu Pai, que querem nosso mal. Eu peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha entrar com providência na vida dos Teus filhos, meu Pai, a qual estão aqui comigo agora, ouvindo, meu Deus, essas orações, deixando, meu Deus, Seus pedidos de orações, meu Pai, aqui nos comentários. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que venha entrar com providência, meu Pai, sobre essas orações, que o Senhor já não venha deixar, Senhor, meu Deus, os Teus filhos sem uma resposta para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, maravilhoso, que o Senhor venha ter a mesma misericórdia que o Senhor teve com Jonas, ó Pai, a qual colocou ele na boca do peixe e depois jogou ele naquela cidade pela Tua misericórdia, pela misericórdia dele e pela misericórdia daquele povo de Ninive. Pai, maravilhoso, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ter a maturidade, meu Deus, de olharmos, ó Pai, quem está conosco e ter a sabedoria, meu Pai, de jogar fora, em nome de Jesus Cristo, sempre orando, sempre intercedendo, sempre vigiando para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, por essa grande mensagem e obrigado, meu Deus, por trazer o Teu povo para ouvir a Tua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, querido? Quero agradecer a Deus em nome de Jesus por você estar aqui conosco ouvindo essa palavra que Deus venha te abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém.